E pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série de Bad Pigs, vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Bom, vamos continuar, estamos em El Porcado, né? Vamos ver aqui, ó Passamos já todos esses mundos, estamos em El Porcado Já passamos todas as fases verdes, estamos nas amarelas Então, no vídeo passado eu já passei a número 1, vamos agora para a número 2, beleza? Se puder, deixar o like no vídeo também, o like ajuda demais E agora é a fase escura, aí é brincadeira Aí, né? E é gigante, hein? E é muito grande E é muita construção também, né? Porco, caixa e caixa Tá Eita Bom, galera, é o seguinte Nós temos poderes, correto? Esse poder aqui, pelo que vocês me falaram Faz com que eu veja a fase Por inteiro, né? Toda clara Nós estamos quase terminando esse mundo Vamos usar poder? Eu nem, vou falar pra você, eu nem tentei passar, tá? Tô aqui, né? Enfim Mas ela é gigante, pelo que eu tô vendo E pelo menos a gente usa o poder Vai ajudar a gente demais a passar mais rápido, lógico Mas a gente usa porque a gente não usou até hoje, a verdade é essa Né? Vamos lá, então Ó, vou clicar aqui, ó É esse aqui, né? Não é esse, não? Ah Peraí, então Ui E olha lá Ih, será que dura só uma vez, velho? Nossa, peraí, então Deixa eu fazer um carrinho Ó, a gente tem hélice pra cima Pra um lado, pro outro Deve ser isso Aí tem esse motor e esse Isso aqui é pra... é a luz, não é? Deixa assim, vai Ah, olha só, rapaz Olha só, galera Então vamos aproveitar, né? Não sei se vai ficar até o final Ou se só dura agora Ó, se eu deixar o porco rolar pra cá Ele acha a caveira Então, beleza Praticamente achamos a caveira já É só colocar o porco na ponta aqui E deixar ele rolando Beleza Top Aí a gente sai voando Se descer Tá, tem uns morcegos Tem uma caixa aqui em cima Aí a gente sobe E a saída Então tem um local lá pra baixo Pra pegar uma caixa A outra caixa deve estar aqui pra cima, né? A gente sobe, vem subindo Aqui está ela Tá num buraco E aqui em cima? Se eu descer, se eu subir O que que acontece? Subo aqui Desço Poxa Acho que não é pra ir lá pra cima, não Aqui o que que tem que fazer? Pelo que eu vi A gente tem a corda pra usar, não tem? Ih, burrão, né? Mas deu pra ver, né? Primeiro, vamos lá, ó Solta o porco aqui Pra ele pegar Era pra eu observar melhor lá Mas deu pra tirar já, né? As conclusões Aí está Beleza Tá Reinicia Então a gente precisa descer Mas aí, peraí A gente tem essa luz, né? Posso fazer o seguinte, ó Né? Mas não consegue subir Aí é triste, né? E os balões? Ah, rapaz Fala dele, hein? Mas tá subindo muito rápido Eu queria que fosse mais suave Então, peraí Bota mais um peso Só pra ver E explode um balão Ó, agora tá suave Só que ainda acho que tá muito rápido Mas beleza A gente desce A gente viu que tem Coisa lá embaixo, né? Beleza Beleza Calma Pra cá Ó Quanto é que eu tô indo Que eu não tô sabendo Ih, é mais pra baixo Então, peraí Não quebra É que ele é todo de metal É mais difícil de quebrar, né? Ó, tá por aqui Esses porcos vão cair Não vão? Eles estão segurando Deve estar segurando TNT O que é um problemão Ih Aí deu ruim Mas é burro, né? Tá Eu não posso deixar explodir Ou eu tiro E tiro mais pesos Ó que beleza Gostei disso aqui Talvez Zeramos a fase, né? Zeramos assim Fizemos talvez O carrinho perfeito Pra essa parte aqui Da fase, né? Não pode deixar descer Muito rápido Se não dá ruim A caixa tá no meio Não é? A caixa tá bem aqui, ó Tá Calma Beleza Controla Top E vambora Então aquele poder lá, galera Nos ajudou demais Vocês viram, né? Deixa subir Mais calmo, né? Sem correria A saída A saída tá por aqui Não dá não Aqui É ali, ó Beleza Uma caixa A gente pegou Tem aquela outra Que tá dentro De um buraco Vocês viram, né? Tem que usar a corda Aqui Presa nisso Mas aí o peso Dá pra subir com esse peso? Não Tá descendo, ó Então temos um problema De peso aí Vou tentar fazer o seguinte Desce a luz Mas aí se descer a luz Eu vou ter problema Pra ver lá em cima, né? Pera aí, rapidão Aí eu acho que aqui Eu vou ter problema Pra ver Quer ver, ó Que aí vai iluminar Mais embaixo Olha lá, ó Aí o porco Lá em cima Eu não tô vendo Muito ele Eu preciso ter Esse peso aqui E aqui embaixo O destacador Acho que seria A melhor opção Não dá pra prender Isso aqui, dá? Não Posso usar isso Mas aí Qualquer questão Que vai ficar Muito pesado Ó Olha lá Não consegue Me levantar Então, pera Deixa eu pensar A ideia do destacador Não é ruim Acho que eu vou ter que usar Os balões mesmo Destaca aqui Mas aí não tem como Pôr balão aqui Tem? Oxe E ela E ela E ela Ah Não funcionou, galera Eu vou explodir Esse E esse Aí a gente Sobe de maneira Mais suave Entendeu? Vai ser difícil De controlar Isso aqui Calma 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 Quase explodiu O balão O ar explodiu mesmo Que é burro, né? Tá subindo ainda Se tiver subindo ainda Beleza Tá Eu não sei nem se o buraco tá aqui, velho Acho que o buraco tá embaixo daqui, ó Não tá aqui, não Eu acho que tava embaixo dessa Então, peraí Dá pra voltar, né? Tá meio torto, mas dá pra voltar Não é possível Você consegue subir, né, mano? Me ajuda aí Isso Vai embora Tá aqui, ó Pera, boa Sobe Eu não vou destacar o destacador Porque se eu destacar O carrinho vai ficar mais leve Vai acabar aqui Eu vou ter que pensar mais rápido No que fazer Beleza E aí está Foi maneiro que passamos a fase Mais rápido usando o poder E testamos o poder também É verdade essa Tá aí Bom, a gente achou o corujão Então vamos vir aqui E vamos pra terceira fase Bora Tá, mas agora é uma fase clara Tá alternando bem Achei que viria uma sequência De fases escuras Eita Tem que cair daqui de cima Porco, caixa e caixa Vamos primeiro focar nas caixas, né? Onde tem caixa? Deixa eu ver Tem uma aqui Tem uma aqui A saída está onde? Tem outra caixa ali em cima Aqui, né? A saída está aqui embaixo Está aqui, ó Ele dá a volta aqui E cai lá embaixo, tá? Então eu tenho que jogar o porco Neste canto aqui Aquela primeira caixa Qual que é? É essa, né? Se eu tocar nessa caixa E o porco cair aqui Ele pode ficar preso aqui Ou aqui Mas aqui tem ventilador Tá Então vamos primeiro nessa caixa aqui É essa, né? A outra está pra cá Cadê a outra caixa? Ah, tem essa e essa Estão duas bem perto Beleza Essa aqui primeiro A gente está Aqui Tem porco E isso Eu acho que, né? Talvez seja isso aí Uma boa ideia O gancho talvez Pra enganchar ali em cima Isso aqui pra ir mais suave Ok Eu passaria pra cá Não, peraí Se eu deixar o porco cair assim Pra onde ele vai? Deixa ele ir Vamos ver Dependendo de onde ele cair É Acho que ele foi embora, né? Tá Eu tenho que ir pra lá, então Tem destacador Essa aqui tem cara de que é difícil, hein, galera? Pra eu acertar essa caixa Eu tenho que vir pra cá Não tem jeito Mas aí O problema é passar pra lá Prendeu Prendeu Ui Calma Aqui acho que vai ser bem difícil Opa Ui Mano Temos isso Pera aí, deixa eu ver uma coisa É, não dá aqui, né Pra que um destacador, hein Eu deveria conseguir lançar pra lá, ó Faz assim Tá, pera aí Vem você Ui, vai, eu soltei, né Mano Como é Aqui, tá vendo Esse Esse ventilador Dá uma ideia De eu vir aqui por baixo E fazer o porco voar Faz o guarda-chuva aqui de novo Faz isso aqui Segura Aí, ó Mas aqui ele não sobe de jeito nenhum Tinha que ter menos peso Eu tinha que conseguir descer ele Sem ele dar esse escorregão aí, ó Se eu colocar mais pra cá Vai escorregar ainda mais, né Que dito eu É Então o destacador Talvez esteja aqui pra isso Pra Fazer ele cair reto Opa, opa Olha que beleza, hein Olha lá, ó Tá, interessante Temos uma evolução, hein Opa Fala dele Ué Mas aí voou demais, hein Ah, tá de brincadeira Que você não pegou Tá, deixa aí Pra eu ver até onde vai Mas a ideia é essa Vocês viram ali Que quase deu certo, né Aí quando chegar aqui Ferrou, né Chegar aqui Eu tenho que dar um jeito Parou Vai Isso Fala dele Boa, mano Tentei algumas vezes, hein Tô aqui a 31 minutos O vídeo tá com 31 minutos Pegamos uma pelo menos Vamos na outra agora Até eu bolar esse plano aí demorou A outra Eu tenho que subir aqui de novo Talvez Acho que é isso Não tem muito o que fazer, né Sobe aqui Mas aí eu acho que eu tenho que deixar ele atravessar Exatamente Aí se cai aqui Toma cuidado pra não ficar preso Enfim Se eu for por cima Aqui bate nessa Isso aqui não dá pra bater nisso Acho que não dá Então, pera aí Vamos fazer o seguinte Deixa assim do mesmo jeito Né Destaca Fecha Vai Ui É que às vezes dá errado Brincadeira, né Destaca Vai Pronto Deixa aí Embora Controla aqui Aí Eu tenho que jogar pra lá, ó Pra ela cair aqui, ó É, ó Cai bem aqui Então vamos lá Se é que vai dar pra eu sair daqui, né Opa Nossa, não deu, hein Se eu ficar aqui Pera aí Pera aí Não vai dar Fala dele Segura Ih, não era pra segurar não, hein Pior que se eu cair aqui Vamos continuar, vai Tá Ai, não Pera aí, não Aqui já era Pra eu chegar ali E ter uma tentativa Eu tenho que chegar Com esse soco aí Apontando Pra lá e não pra cá Igual tava Enfim Pro lado contrário que tava Ó Vai Beleza Segurou Cai em pé Boa Eu acho que quando acabar Essa sombra, ó Acabou, pulou Tá vendo? Acho que esse é É a dica Aqui que é o problema Isso Cai pra cá 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 57 minutos De vídeo Estou aqui 57 minutos Passamos duas Tento Mais uma Porque aqui pra mim É porque no vídeo aí Pra vocês Deve Né Deve ter ficado Curto Porque é duas fases Então eu vou tentar mais uma Meio louco Mas eu vou tentar Beleza Então bora Tá Certo Porco Porco Botão Botão verde Então eu tenho que deixar um peso aqui em cima Isso aí é certo Tem que colocar um peso aqui em cima Beleza Mas aí Mas antes Mas antes Eu tenho que lançar alguma coisa aqui por cima Pra pegar no vermelho aqui Vamos ver aqui Pera aí Vamos ver Porco 1 1 1 3 4 1 2 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ele só tem quatro direções Né Não Mas eu acho que dá Ó Ó Ui Pera aí Esse bug aí Né Deixa eu fazer um carrinho triplo Então É muito bem Isso que eu queria Não Se eu subir ele sozinho Ele não vai lá Nossa Se eu aperto Não Pera aí Ah Pera aí Galera Pera aí Pera aí Ó Já entendi Ó Não Eu tenho que ter isso aqui Eu acho que eu empurrei muito Aí aqui vai no vermelho Aí cai a caixa Só que agora Eu tenho que acertar aqui Né Provavelmente acertar com o foguete Eu acho que é com o foguete Então Pera aí Isso aqui a gente já sabe Para que que serve Isso que é um problema Isso aqui Ó A área de construção Também não é muito grande Né Destaco ali Mas aí fica o da frente Pera aí Pera aí Pera aí Mano Tem tempo Velho Como é que eu vou passar Com o tempo Disso aqui Tem que levar mais pra lá Velho Tem que levar mais pra lá Velho Tem que levar mais pra lá Tem que lançar alguma coisa Tá vendo isso aqui Tá vendo isso aqui Enfim Rapaz O problema tá sendo ativar Aquele verde lá em cima Pra ativar Deve ter que usar isso aqui Mas ele sozinho Não vai Ô louco Ele sozinho Não vai ativar lá Não vai Aqui fica preso Aqui deve ficar também Aqui Será que é isso Será que é isso? Aqui ele aperta Pode até ser útil Essa apertada dele Deixa eu fazer uma coisa Aqui Pera aí Traz pra cá Isso aqui Tá difícil empurrar Isso aí Tá né Mas a ideia Era essa aí Será que por aqui Ele vai lá em cima? Ou seria muito útil Se por aqui Ele fosse lá em cima Mas eu vou ter que tirar Isso daqui É foi demais Talvez ter que deixar Ele na pontinha Ali Tá ligado? Ó Tá Opa Certo Mas eu não acertei O vermelho Né? Então pera aí Dois Dois Eu acho que ficou perfeito Ficou não Nenhum dos dois Ué Tá Mas ó O dali Parece que já Até se posicionou Né? Ó Assim é Empurrar desse jeito É a melhor coisa Que tem ali Isso Vai Mas aí Também né Aí também O jogo Trola Não é Que aí O que aconteceria Eu já pegava a caixa E acelerava o carrinho Talvez ia dar Mas ó Esse já tá se posicionando Ali ó Isso é interessante Olha que beleza Mas rapaz Bora Enfim Quero ver Passar isso aqui No tempo O que é que dá agora Vai Isso Isso Tá Se eu ir acelerando Igual um louco Sei não hein Velho Acho que não preciso De eu ir acelerando Igual um louco Até porque o chão É irregular Aí está Doze segundos Doze segundos É bruto hein Vamos ver Então Quer dizer Eu não preciso pegar a caixa Então tira um Então seria Acelerar Ativar Nossa Tenho certeza Que doze segundos Acho que eu posso tirar isso Deixar isso aqui Mas é que ali Eu vou ficar prendendo Eu mesmo Ativo lá Não preciso nem usar isso Talvez usar isso Para ir para frente É ó Mas acho que vai dar Muito trabalho Para fazer isso Talvez se eu deixar Que ele vai rolando Para lá Opa Olha aí Rapaz Olha aí Fala dele Ele joga Então pera aí Ó Tá mas aí Que ele já não foi Ui Mas pode ir para frente Uma vez Acho que não vai dar certo Do jeito que tá Mas a gente tenta É É isso É isso Só pode ser isso Tem que dar uma sorte Ali dele Ó Olha aí Que beleza Perfeito Ativou Aí eu dou ré Desativo E acelero E acelero né É Desativo Acelero Ah demorou Aí foi o negócio lá em cima Que demorou Mas aqui é questão Da tal Da tentativa Vai Ui Então tá né Acho que foi demais De novo É Tem que botar bem Tem que ser bem Na ponta ali E às vezes Não vai Aí Fiquei Fiquei Isso É exatamente isso Mas aí Eu perdi Ali O Foguete O vídeo está com Uma hora e 17 minutos Tá bom né Tá bom Tá bom Né Rapaz Eita Pô Nem vi ali Eu nem vi Próximo vídeo A gente continua hein galera Mano Mano Joguei Jogador né Tá aí Bom Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo